Ó, antes de pensar, já tô procurando partida, não temos tempo a perder, esta série está indo e vindo, hein, japonês? Mas será que esse vai ser o último episódio dessa porra? Olha, alguma chance, deixa eu ver aqui o Barrax, tá ali um pouco menos da metade aí, do 80 pro 1, tá aí uns 45% talvez, é fazível, mas eu acredito mais em dois episódios, e se eu fosse apostar, se eu fosse apostar seriam dois episódios. Se bem que a gente vai começar com uma cara, uma cara, eu nem sei o que que eu tenho aqui, eu vou jogar de... Não, eu vou botar as peças aqui pra quebrar teu galho, eu vou de fad, não. Pode ser que você termine a terceira partida faltando ali uns 5%, tá ligado? E aí você tem que fazer uma quarta partida, deixa eu falar? Não, desculpa, fala. Você não ouviu o que eu falo, não vou falar mais também, tô empurrado. Vai fazer pirracinha agora, uma hora dessa do campeonato. Vai tomar do seu cu. Fala logo, arrombado. Falando que pode ser que se você fizer três boas partidas de Specialist, falte apenas uma partida pra terminar, e a gente termina já nesse episódio. O problema é fazer três boas partidas, né, filho? Eu sei, mas... De Specialist, o caralho é quatro. Quem sabe acontece. Ó, você tá lidando com só sete, né? Aí, não ficou Specialist, ficou Assault. Bom, vou tentar jogar de Specialist de... G36. Será que dá? Ah, nesse mapa dá. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver só sete jogando. Inclusive, tem caído muito pra cara ultimamente. Tem caído bastante, eu gosto. Eu gosto muito desse mapinha. Eu gosto muito também. Carinha lá, ó. Veio ninguém por aqui, é isso mesmo nessa vida? Foi, já levei dois, hein. Mas já levei doisinho. Já levei dois aqui também. Não vi mais ninguém. Cadê os caras? Acho que passou um ali. Era papel. Era papel. A bacara, velho. Tem um monte de papelzinho voando. Não sei se você já notou que a bacara tem vários papéis. Sempre tem. Aí eu vejo eles passando pela janela. Eu sempre acho que é inmate. Olha, mano. Eu só tô levando Double Kill, maluco. Levei dois juntos. Levei dois juntos. Levei dois juntos de novo. Já fiz um Triple Double aqui já, velho. Porra, eu só matei doisinho. Não vi mais ninguém. Olha, eu já tô de Specialist Bond nessa porra. Você tava no spawn deles? Tô. Vai virar. Já virou, eu acho. Virou. Quando eu cheguei aqui... Ganhei uma Challenge aqui. Tá, porque eu escutei daqui. Olha que eu tô na TV. Tô sem o som ainda no Headset. Isso aqui é inmate? Não. Aí, mais um Killzinho. Peguei um Perk. Isso. Não, dois. Pô, mas agora eu não tô achando mais ninguém também. A gente morreu aqui atrás. Morre. Caralho, errei todos os tiros do maluco. Ó, foi mais um Killzinho. Tá devagar, mas eu não tô morrendo não. Ah, roubaram meu Kill. Também, tô flawless aqui ainda, velho. Ah, foi só falar, né? Puta, cara, você já tá com 10 kills só arrombado. Ah, esse cara não morreu. Eu tava vendo ele no Martins e ele ia não matear, velho. Porra, eu tava sentindo que tava até uma mobinha, velho. Ah. Que, que... É porque eu tava matando fácil, velho. 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 Não, mas não é nem porque era o número de kills. Era porque tava fácil. Eu comecei matando muito bem. E os caras tavam nubando. Tava parecendo um lobby... Perfeito. Mas aí eu noobei. Igual eu noobei de novo aqui agora. Ah, já foi mais um double. No cacete. Tem um cara atrás de você. Ele veio pro outro lado aqui. Tem um cara que perto, tem um cara que perto, tem um cara que perto. Eu tô passando mal. Ah, ele veio pra cá. Ele veio pra cá. Tá passando mal, velho. Nossa, mas eu não acertei nenhum tiro nesse filho da puta. Ah, morri do lado. Tá vendo? Já comecei a ficar ansioso demais. Outro ali. Assiste. Sempre pegando assist. Mano, esses caras do time se movimentam muito mal, velho. Ai! Agora eu que movimentam... Ah, não. Mas olha o que esse cara tava fazendo. Brincando de gira-gira, roda-roda, maluco. Ah, não, cara. O maluco tava que nem um otário girando lá. Meu Deus do céu, cara. Escondido no mapa. Do nada ele resolveu andar e me fudendo. Morreu, morreu, morreu. Morri. De onde? De cima, descer na rua aí. Nossa, pior que eu tô fraquíssimo. Beleza. Aparentemente tá todo mundo no IV, hein? Tá todo mundo no IV, isso que eu ia falar. Talvez tenha um só de assassin. Olha o cara daqui sim, meu Deus. Ai, meu Deus, ele tá em cima do carro, viado. Pois é, eu peguei ele atrasado. Caralho, atrasado. É que eu também demorei pra imaginar que ele tivesse ali. Olha todo mundo aqui, meu Deus do céu. Nossa, você levou todo mundo. Ah, foi só double. Ai, veio mais um, caralho, mano. Essa partida tá muito louca, velho. Tá gostosa, tá uma delícia. Tá me lembrando até o tempo de PC. Ah. Foi mais um. Ai, eu li eu caí no colo de uma granada aqui. Foi mais um. Nossa, levei um cara lindamente aqui que ele nem entendeu. Oi. O cara levou um teammate aqui. Eu não quero deixar isso impune. Não vou deixar impune. Nossa, eu jurava que eu tinha visto o tiro vindo daqui, maluco. Cadê as pessoas? Ai, boa, obrigado. Cadê as pessoas? Na moral, esse lobby tá muito bom. Dá pra mais um killzinho. Ai, ai, ai. Deita, Hayashi. Não se arrisca. Que isso? Que que... Que esse cara mandou? Ah, ló. Ah, mas eu vou te contar, viu? Esses noobs. Tá vendo? Essa é a prova de que nego que tá aqui é noob. Olha, eu fiz uma challenge de 10 mil. Ah, o cara tava embaixo. Eu já levo, o cara tava em cima. Porque perderam um tempo ali. Merda. Ó, o cara ali. Vamos ver se eu solto o Sentex bonitamente. Pô, eu chotei lá, peguei a Ritmark. Ó, mais um double. Foi mais um double. Caralho. Tô morrendo muito, velho. Olha, 15 e 6, cara. Tô sentindo a conexão muito boa. Eu acho que eu tô de host, velho. Não é possível. Quando dá gosto da Ritmark. 8 barra 6. Gosto de Ritmark é foda. É, dá gosto. Se acertar, tiro no cara. Você vê que tá liso. Tá delícia. Isso é raro. É, e hoje em dia o code, isso é muito raro. Nem, não pense em sair dessa sala. Porque além de tudo, ela não tá difícil. Tá bom, Nelson. Deixa que tem que vir um mapinha menor, velho. Tem que jogar de MP7. Tem que ter mais chance, entendeu? Eu vi um dome. Put lag. Tá ótimo. Put lag. Quantos que tá a barrinha aí? Vê aí. Quanto que subiu, mais ou menos. Subiu bem, velho. Muito. Mas subiu pra caralho. Falta, tipo, agora uns 20% no máximo. Ah, é? 20% é. E aí, você deve ter feito alguma challenge monstruosa. Vem Game Summary aí. Eu fiz 24 mil de XP essa partida. Mas eu fiz uma challenge de 10. Sharp Shooter. Não, não fiz nada. 17 mil de XP só. É que não faltava muita coisa, não. 17 mil é bastante, até. É. De challenge eu fiz 10 mil. E aí, tá vendo? Você nunca vê a challenge de 10 mil. Mas isso eu fiz duas de 5 mil. Você vai saber se eu fiz duas de 5 mil? Ah, eu vou saber quando vê tua câmera. Então, mas você vai ver? Será que vai ver minha câmera? Quem sabe, né? Quem sabe. Tá tudo no ar. Tá tudo no ar ainda. Bom, vou de Sput Lag e vou de MP7. Agora eu vou jogar pra caralho. Sput Lag dá pra ir de MP7. Cadê minha classe de MP7? Eu vou jogar pra caralho. Tá aqui minha classe de MP7. Assim, eu espero. Acho que vamos terminar em 3 partidas. Eu acho que este é o último episódio, finalmente, cara. Meu Deus do céu. Aquela foi a primeira partida, essa agora, não foi? Foi a primeira. Então vai terminar na segunda aí, ó. A gente vai ter uma partida de bônus. Vai terminar. Vamos ter uma partida bônus. Partida bônus é a partida da Moab, filho. E você falando que eu tava demorando aí. Porra. Imagina, né? Só demorou uns 10 episódios a mais. Eu terminei, acho que foi no 47 que eu terminei. Foi no 48. Foi por aí. Sei lá qual foi que você terminou. Ai, ai. Mas beleza. Tudo bem. Pelo menos tá terminando. Já tô até feliz que hoje é o último dia que a gente vai gravar o MW3. O que será que vem por aí, japonês? Nem eu sei. Nem eu sei. Isso que eu ia falar. Nem eu sei. A gente tem que decidir ainda, hein, malandro? A gente tem que decidir ainda. Eu sei que... Será que eu sei? Não sei se eu sei. Dentro das opções que pensamos já... Caralho, hein. Vão gostar, hein. Será que vão gostar? Eu não sei se vão gostar. Vão gostar. O Hitmark é pra caralho ali. Eu quero ir atrás de você aí, não. Mata ele. Tem mais gente aí pra esse lado. Mano, eu sou o Rocha. Eu tenho certeza absoluta. Tá muito delicioso matar, velho. Caralho, que frase de sádico, cara. Mas é sério, velho. Tá tipo... Olha, 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 olha. Ai, nossa. Foi quase, velho. Dá pra eu ter matado esse outro cara. Que raiva. Eita, passou um inmate aqui, velho. Ah, mas meu caralho ali, meu... Olha, só tomo nós três, hein. Eu vou ser mais um brother aí, hein. Ótimo. Mais kill pra mim. Pra mim, você quer dizer, né? Deve ser pra você, sim. Cara... Já foi um aqui. Ah, olha esse... Tem um em cima? É. Pepe, cuidado. Tem um embaixo também. Chegando embaixo. Outro embaixo. Outro embaixo. Ó, tá descendo aí. Aí, me pegou. Tá fraquíssimo. Onde? Desceu? Tá, não. Tá lá em cima aí. Ah, peguei, peguei, peguei. Não peguei aqui. Ele tem um atrás de mim. Ah, droga. Agora não tem só noob do outro lado. Entrou um... Dois otários de prestígio lá, velho. Ó, peguei um double killzinho aqui. Ah, mas tinha vindo todo mundo dali, meu Deus. Por isso que resolvi cortar pela rua aqui. Preciso fazer challenge, já, polícia. Ah, mentira. Nossa, não dava. Tava stunado. Fiz o máximo agora. Fiz o meu máximo. Soltei centex. Abraço, meu amigo. Só aceita a minha centex que dói menos. Ops, tá vindo um carinha aqui. Ai, tem um cara aqui. Não. Tem um cara do lado mesmo. Tunei ele. Ah, centex dele me matou porque eu já tava com dano, mano. Esse jogo não regenera nunca, parece. Nossa, o cara revoltou, meu irmão. Ai, me fudeu muito. O cara por aqui, ó. Tem um em cima, tem outro atrás da escada. Eita, olha esse aí. Foi rei da centex. Ligou o triple de centex ali, você viu? Vi não. Vi não, mas eu vi que eu tô morrendo por trás de bobeira, velho. Meu Deus. Caralho, essa eu tô morrendo muito, velho. Nossa, explodiram o caminhão, velho. Meu Deus, o caminhão é resistente pra caralho. Olha, o cara tava vivo, deitado, igual uma minhoca ali, velho. Meu Deus, esse cara me levou muito rápido agora. Ai, peguei juice, velho. Acredita nisso? Porra, aí você não vai terminar porra nenhuma desse jeito. Não, caralho. Já foi um payback. Quatrocentos de pontão. Opa, essa porra veio em mim. Não veio. Ninguém. Olhei também, não veio ninguém. É, ultimate aqui, caralho, ultimate. Adeus, animates, que eu não acho mais ninguém. Ai, merda, pulei. Uh, pulei pra pegar dois. Meu Deus, mandei um double. Ah, eu não mandei double, né? Peguei um assist. Eu mandei double. Mandei mais um agora. Já peguei um assist aqui. Nossa, tinha um dois ali, velho. Porra. O Diego tá em todos os lados dessa partida, velho. Pois é. Você quer morrer nessa porra, esse prédio, eu tô aí. Ó, que morto. Peguei um cuzão deitadinho ali. Ai, 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 ai. Caralho, já tô ficando irritado. Eu matei mais um. Olha, eu tô muito roxo. Não podia faltar um rage no último episódio, né? Não, podia, né, cara? Puta que pariu, olha, você já tá com 10 kills a mais. Não, eu tô jogando pra caralho, você me desculpa. Olha esse caralho. Meu Deus, que festival de death. Olha, já morri 15 vezes. Nossa, todo mundo lá no fundo, meu. O Marksman agora até me atrapalhou de ver a cabeça do cara. Eita, lá vem o Predator. O Marksman agora até me atrapalhou de ver a cabeça do cara. Mas eu matei bastante já, tá bom. O que importa, pode morrer pra caralho, desde que você mate pra caralho também. Nem alguém aqui. E, pô, eles chamaram um helicóptero, velho. Morre. Beleza. Ai, o cara aqui, tive que dar um drop shot marotíssimo, me desculpa. Olha, eu tô atrás do spawn dos caras, peguei um. Porra, eu tô aqui lá do outro lado, você falou de spawn. Ai, meu Deus. Não faço assim, não. Ai, meu Deus, foi mais um. Olha, tá bom. Ai, eu não. Ah, caralho, você matou pra caralho, hein. Tem pra caralho, velho. Pelo menos eu terminei positivo ainda. Ah, eu ia pegar essa galera toda de frente, viado. Todo mundo de frente. E eu que ia pegar de trás. Ia matar todo mundo. Pena que acabou. Essa sala. Achamos um lobby perfeito 3.0. Pra terminar o IPC. Vamos ver. Se não terminou, tá muito bem perto. Tá muito, muito perto. Muito, 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 muito perto. E aí? Entendeu? Terminou. Terminou, já porém. Então vamos pra parte da bônus. Terminou. Parti da bônus. Vamos pra parte da bônus. Terminou. Pode tocar, aleluia. Finalmente. Puta. Ó, deixa eu ver. Terminei com o KD de 1.42, 15 de acurace, hein. Olha só, hein. Winloss positivo. É, no fim das contas foi até a clave. É, o meu tem que olhar lá pra trás como é que eu terminei. Mas nesse exato momento eu tenho 1.62 de KD e 17.78 de acurace. Até que minha acurace tá aceitável no console, velho. E meu keystreak maior foi 16 mesmo. E eu, antes de terminar, eu tenho que tirar esse monte de nil daqui, né. Tá muito ligado, né. Quantas assist... Bom, depois a gente vai terminar a última partida e a gente compara as stats no final. Ah, mas aí não. Você jogou pra caralho, hein. Não pode comparar. Ah, você jogou mesmo tanto que eu. Não, as stats tinham que ser comparadas quando você terminou o RTC, porra. Ah, entendi. Então você pode jogar mais partida que eu e só porque eu roupei mais que você. Não, ué, 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 ué. Mesmo número de partidas, ué. Claro que não. Claro que sim. Isso que é o fator determinante, não o XP que eu ganhei no total. Toma no culo, bota logo aí lockdown, cala a boca, vai comparar o caralho. Vamos terminar logo, partida bônus. Ê, tô feliz. Eu, imagina eu que não tenho mais de jogar por obrigação dessa merda. É pra saber não, a gente tem que saber como chegamos no final, no commander, entendeu? Ah, tá. E você jogou muito mais partida aqui, eu ia fazer muito mais que eu. Foda-se. Ah, foda-se. Bom, vamos lá pra lockdownzinha. Pelo menos a gente vai terminar num mapa bom, ó. Eu penso que a gente terminasse em Fallen. Que coisa horrível. É, pode crer. Esse mapa é legal, pode crer. Dá até pra jogar de MP7 nele. Dá, dá pra jogar tranquilamente. Inclusive é o que eu estou selecionando. Terminar de MP7, ele tem que terminar bonito, né? É, claro. É que a gente passou 73 levels sem poder usar ela, né? Caralho, o cara não morreu ali. Agora morreu. A minha lindíssima Sentex, né, cara? Não poderia também faltar uma kill de Sentex no último. O que melhor pra caracterizar eu nesta série do que começar a última partida dando First Blood de Sentex? Nada melhor pra eu me caracterizar nessa série do que isso. Ué, ué, ué. Mas é isso. Já peguei um killzinho de granada aqui também. Ah! A questão é que eu fui o rei do First Blood nessa série. E o rei da Sentex. Então eu começo a última partida dando First Blood de Sentex. Eu só pego essa série. Sou eu nesta série. Oi? Nossa, tinha um cara ali. Ih, tomou Stunk. Ah, deu o assiste. O cara matou o maluco antes da minha Stunk explodir, véi. Bobei o miojo do maluco. Ah, já tô aqui na sala deles. Como tem um cara atrás com o teammate ali? Já tô aqui na sala deles. É, não stunei ninguém como assim. Cadê os caras? Isso aqui tá ridículo. Eu matei um, morri um. Ali os caras, morri um. Sei lá. Eu tava vindo atrás dos Samangos. De repente sumiu todo mundo. Ô, louco. Esse aqui tá imorrível. Olha! Ele não morreu! Ah, velho. Impossível. Ele ainda me matou com um burst de M16, cara. Nossa, que long shot bonito. Toma esse Stunk. Ah, de novo roubaram? Ah, ainda matei alguém ali. Fui eu. Ele ainda matou alguém na explosão depois. Matou depois aí. Me salvou, na moral. Porra, eu tô negativo, velho. Eu tô matando um, morrendo um. Matando um, morrendo um. Matando um, morrendo um. Morre, filha da puta! Porra, eu tava jogando mais ou menos ali. Aí, mataram. Tomar no cu, véi. Ó, veio um teammate lindamente. Ai, merda. Ah, olha esse cara pulando essa janela, velho. Beleza. A gente pegou a liderança. Vamos ganhar, né? Temos que terminar ganhando essa porra. Tem que terminar com vitória. Nossa, olha o time inteiro deles ali. Nossa, olha que double kill. Linda, 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 linda. Ai. Olha, essa granada quase me fodeu muito, viado. Carinha ali. Ah, velho. Esse cara tava aqui dentro já. Não é possível. Ele entrou assim que eu virei, velho. Que azar. Já foi mais um. Tô o Nandinho. Nasceu teammate. Me assustei. É outro teammate. Tomei outro susto. Vamos por dentro. Opa, subiu um carinha ali. Subiu um carinha ali, ó. Tá aqui. Deve ter outro aqui atrás. Temtax. Cadê os caras, velho? Não sei. Primeiro que eu peguei especialista. Eu virei o superhomem aqui nessa porra. Mais um ali. Deve estar vindo por ali. Olha, do atrás. Filho da puta. Como é que tem um cara ali, velho? Vai se foder, velho. Tá morrendo muito por trás nessa partida. Muito. Velho, eu não encontro ninguém. Tem gente no time deles? Tem um aqui. Ele pulou aqui. Ah, ele tá aqui. Peguei. Deve ter passado reto. Opa, um double kill aqui. Olha o triple. E as pessoas. Ah, é um cara aqui. Olha! Deadman's Hand! Mano, eu juro. Eu não tinha morrido pra um Deadman's Hand até agora nessa série, cara. Eu tinha. Não, eu não sei se tinha morrido. Foi a primeira vez que eu morri pra um Deadman's Hand. Você já encontrou. Eu nunca nem tinha encontrado, eu acho. Não, mentira. Eu já encontrei sim. O Blast Shield já me salvou. Mas morrido. Eu não tinha morrido nenhuma vez pra Deadman's Hand. Aconteceu no último episódio, na última partida. Que merda. Eu não acredito, velho. Sai. Sai da minha frente. Aliás. Ó, um challenge de 5 mil e pouco. Tá todo mundo vindo daí, hein. Eles foram pra lá, na real. Um em cima aqui que eu vou pegar. Dois, na verdade. Um atrás de mim também. Você tem um in atrás de você? Eu sei. Tentando subir. Já levei. Ah, ele não morreu. Que mentira. Pegou ele de cima? Eu que vi atrás de mim. Nossa, mas tinha um cara atrás. Nossa. Tinha um cara lá na outra janela. Eu ia falar que eu criei a classe lá com o Deadman's Hand da apelação, mas não usei nenhuma vez. Nossa. Meu Deus, que jogaram linda. Meu Deus, assiste. E olha só. Se for pra fechar o RTC, assiste, assiste porque isso foi lindo. Só assiste. Não, mas não foi. Olha isso. Eu matei virando, jogando, maluco. Isso é stun. Tinha que terminar assim. Eu stun. Tinha. E olha só, eu tinha que terminar com 22 kills, né. Tinha que ser isso. E ó. Final perfeito. É o final perfeito, cara. Olha o meu KD, hein. Olha o meu KD. É o final perfeito, cara. É, mas demorou, mas terminou perfeitamente. Não poderia terminar diferente. É verdade. Perfeitamente. Então é isso, japonês. Se eu voltar aqui, chega de MW3 em nossas vidas. Puta que pariu. Eu terminei com o ratio de 1.622. 1.622, olha só. 1.42. É, não mudou nada. Então é isso, japonês. Vamos ver que série a gente vai ter amanhã. Carambolas. Pro almoço da galera. Eu acredito que a galera vai gostar, mas a gente ainda vai decidir ainda. Valeu, falou. Pois é, esperemos que saia já amanhã. Caso não saia, tenho paciência, mas acredito que vai sair. Ok, muito obrigado pelo apoio de vocês nessa série de MW3. RTC de MW3. E até, quem sabe, um próximo. Valeu.